Os senadores devem votar primeiro o projeto que convalida incentivos fiscais concedidos por estados, mas questionados na justiça. Em seguida, pode ser analisado também o projeto que muda o indexador da dívida de estados e municípios. Se aprovado como está, o texto causará queda na arrecadação federal de 3 bilhões de reais. Por isso, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, esteve aqui na semana passada no Senado, tentou convencer os senadores de votar uma proposta alternativa. E, finalmente, os senadores também podem votar o projeto sobre o novo marco legal da biodiversidade, um conjunto de regras sobre a pesquisa e o comércio do patrimônio genético brasileiro. Empresas, pesquisadores e comunidades tradicionais tentam repartir a riqueza dessa exploração. Essa proposta específica tranca a pauta do plenário a partir do dia 10 de abril.